E aí gente, eu sou a Maki e hoje eu trouxe um compilagem de dezinhos que eu comecei a fazer e que acabei não levando adiante a ponto de trazer aqui pro canal. Alguns deles são do ano passado, mas tem outros que são até um pouco antes disso. Eu acabei deixando os vídeos aqui guardados pra uma hora terminar de fazer, mas como já faz muito tempo, eu resolvi deixar de lado. E como tinha bastante coisa, eu reuni alguns deles nesse vídeo pra mostrar pra vocês. Um dos mais antigos e bem do início do canal foi uma fanart que eu tentei fazer do Pikachu. A ideia era humanizar o personagem. E eu até lancei em Transformando o Escorto em Humano, que vai tá aqui no card, e na época eu queria fazer outros do tipo. O Pikachu era um deles. Aí eu já tava utilizando o Krita, um programa gratuito super completinho que eu já falei sobre no canal. E o estilo de desenho era uma mistura de mangá com cartoon, que eu curto bastante fazer. E também eu tava fazendo uns personagens com tatuagem, como esse fim aqui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.